Olá, tudo bem? Oi, eu sou o Ronaldo Vasconcelos, presidente da ONG Ambientalista ou socioambientalista.terra, este é o programa Ecologia e Cidadania e esta é tvvweb.terra, www.terra.org.br. Estamos começando agora o mês de setembro e nós queríamos comentar com vocês que a Ponto Terra realizou um grande ciclo de palestras sobre a política nacional de resíduos sólidos, um sucesso de palestras, palestrantes competentes e eu quero avisar você que já está disponível no site da Ponto Terra. 2 horas e 45 minutos aproximadamente de política nacional de resíduos sólidos, muita coisa interessante, www.terra.org.br. E para este mês de setembro nós já lançamos o curso de criação de animais silvestres e você pode fazer a sua inscrição também no www.terra.org.br. São realizações da Ponto Terra. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante que tem que haver com o ente federativo Estado, ente federativo Estado de Minas Gerais, a questão, essa até que é a minha roupa aqui, é para combinar, da agenda verde do Estado de Minas Gerais. E a nossa convidada é Neluz Soares. Neluz, obrigado por visitar aqui a Ponto Terra. Obrigada, Ronaldo, agradeço o convite, é muito bom estar aqui, é um prazer. Neluz, uma pergunta que eu sempre faço com as pessoas, porque eu sei por que eu fui para a área ambiental, na questão política, há uns anos atrás. Por que você, uma moça simpática, bonita, foi lidar com a questão ambiental? Eu sempre, desde pequena, ia muito acampar, ia para a serra, lá no sul, lá no Paraná, e vinculada a grupos coteiros, trabalhando em questões de plantio, de mudas, atividades. E na escola, gostava muito de biologia também, dessa parte de animais, isso foi tomando gosto, e aí até que fui fazer biologia lá na Federal do Paraná. Então, você é bióloga formada na Universidade Federal do Paraná. Dia 3 de setembro, que foi outro dia, vamos dizer, dia do biólogo. Tem a comemorar? Temos, temos a comemorar, eu acho que, né, sempre, as pessoas, essas pessoas, os biólogos, a gente tem uma questão desse estudo, né, que muita gente diz, ah, vocês estudam tão geral, mas a gente consegue trabalhar o todo, né, de pouquinho em pouquinho, ver essa integração da vida, estudar a vida é sempre muito bom. Então, é, temos aí umas lutas importantes, né, algumas perdas como o código florestal, é, questões importantes que a gente precisa estar mais cuidado com a nossa biodiversidade. Mas, eu sou otimista, a gente sempre pode melhorar e fazer as coisas acontecerem. Enlúcia, eu queria falar com você, queria falar com o telespectador, com o internauta também, que, embora eu seja engenheiro eletricista formado há 40 anos atrás na UFMG, eu tenho um carinho, tenho respeito, tenho admiração pela profissão dos biólogos. E aqui, no site da Ponto Terra, você tem uma entrevista com o presidente do Conselho Regional de Biologia, tem uma entrevista com o presidente da Associação Mineira de Biólogos, Associação Informação, tem uma entrevista também com o presidente dos sindicatos dos biólogos do Estado de Minas Gerais. Então, tudo nessa questão institucional de biólogos, né, você pode acessar o site da Ponto Terra, que você vai ter oportunidade de assistir entrevistas sobre essa questão institucional do profissional, tão importante para todos nós. Mas vamos falar agora da diretoria que você tem lá no Instituto Estadual de Florestas, que é um órgão importante aqui em Minas Gerais, Instituto Estadual de Florestas, que eu conheço bem, já tem mais de 50 anos de bons serviços prostrados à Minas Gerais. A diretoria que você trabalha lá no IEF, conta para nós aí qual é o seu trabalho. Então, eu trabalho na diretoria de pesquisa e proteção à biodiversidade, estou lá há seis meses. O trabalho da diretoria é uma diretoria que tem quatro gerências, ela está trabalhando principalmente com a questão de monitoramento da vegetação, então, mapeamento da cobertura vegetal, monitoramento de desmatamento, está lá na gerência, tem uma gerência específica para isso. Nós temos a gerência de gestão de reserva legal, que hoje, junto com a Subsecretaria de Regularização Ambiental, cuida dessa parte do cadastramento ambiental rural, o que é o famoso CAR, né, onde os proprietários agora vão ter que fazer o seu cadastro. E ali dentro, a gente consegue as informações de reserva legal que a gente recebe, trabalhando com trabalhos de políticas de corredores ecológicos, de compensação de reserva legal em unidades de conservação também. Então, a gente regulamenta essas ações e cria os procedimentos. E as outras duas? Além disso, tem uma gerência de pesquisa e projetos, onde qualquer pesquisador que queira fazer uma pesquisa em unidade de conservação, entra lá no site do IEF, na gerência de projetos e pesquisas, que vai estar lá todo o procedimento para ter essa autorização. Então, ela faz todo esse trabalho, além de sistematizar também essas informações. Então, a gente tem listas de espécies de mamíferos, já está lá no site também, de tudo que é de estudos de plano de manejo. A gente, essa de gerência também, ela faz, ela é responsável pela MGBOTA, é uma revista que a gente tem exemplares aí, são seis edições no ano, onde vários pesquisadores se inscrevem, ela tem registro na CAPES, se inscrevem para colocar os seus trabalhos e publicar os seus trabalhos lá dentro dessa revista. Não vou dar interrupção antes de chegar na quarta gerência, que nós vamos conversar muito sobre ela. Eu quero dizer que o IEF manda aqui para nós, na Porto Terra, aqui no Bar de Lourdes, essa revista biota. Eu sempre passo os olhos, mas eu sou obrigado a confessar a minha ignorância, porque eu sou um ambientalista generalista, né? E a revista biota, espetacular, com muita informação, muita informação técnica. É uma revista para o mundo acadêmico, né? É uma revista para o mundo acadêmico, a gente está percebendo o quanto ela está sendo considerada para os pesquisadores, os pesquisadores que querem estar com o seu trabalho lá, tem uma procura muito grande em relação a isso. Inclusive, a gente está agora fazendo as estatísticas disso, né? O quanto está sendo procurado, esse aumento de busca, até para justificar a continuidade dessa revista tão importante, né? Da publicação dessa revista tão importante. Além disso, essa gerência também, a gente está com um projeto estratégico, que é a criação de um sistema de informações biológicas. Ou seja, a gente quer começar com que as coleções biológicas, hoje, que os pesquisadores fazem, que trabalham, né? Se sistematizam. Que eles coloquem dentro desse sistema. Que a gente comece a ter informações, que essas informações estejam em um grande banco de dados, para ajudar principalmente a questão de licenciamento ambiental. Às vezes, a gente está licenciando em locais com espécies ameaçadas de extinção. Às vezes, e outras, tantas outras coisas, para a criação de políticas, áreas prioritárias para a conservação. E a gente sabe que tem muita informação de estudos, de levantamentos, inventariamentos, em pesquisas, em EIA-Rimas. Então, a gente quer, com esse sistema, que os pesquisadores agora, os consultores, que fazem o seu IAIMA, coloquem essa informação. Então, a gente está estruturando isso agora. Ano que vem, a gente acredita que está com esse sistema no ar. Melúcio está colocando aqui algumas palavras interessantes, que nós que vivemos a questão ambiental, conhecemos, uns conhecem bem, uns conhecem relativamente bem. Mas a questão, por exemplo, de EIA, RIMA, EIA é estudo de impacto ambiental, RIMA é relatório de impacto ambiental. Falamos aqui também da reserva legal, reserva florestal legal, onde o proprietário rural tem que reservar 20% no mínimo de sua área para uma característica para ser preservada, vamos dizer. Falou, por exemplo, da palavra biota, que é uma palavra que muita gente não entende e a gente lida com o assunto. A biota é mais ou menos o seguinte, é o conjunto de seres vivos de um determinado ecossistema. Então, essas palavras são interessantes, mas você pode procurar e deve se interessar sobre essas questões. Vamos falar agora da quarta gerência, que para nós, aqui hoje, é a mais importante, pelo que nós vamos conversar. É a gerência de proteção à fauna e flora, onde o Estado está recebendo, tem um grande desafio com a Lei Complementar 140, de 2011, onde a União passou algumas atribuições aos entes federativos, aos estados e municípios. E uma dessas atribuições é a gestão da fauna. Então, a partir de agora, a partir da Lei Complementar, que foi em dezembro de 2011, mas que era a responsabilidade do IBAMA, nós trabalhamos com o IBAMA durante todo esse tempo e em 5 de junho, agora, no Dia do Meio Ambiente, de 2013, foi assinado um acordo de cooperação técnica entre o Instituto Estadual de Florestas, IEF, CEMAD, a Secretaria de Meio Ambiente, e o IBAMA, onde a gente coloca a responsabilidade de cada uma dessas atividades, porque isso não é só IEF, isso também tem ações na fiscalização e regularização, que é CEMAD, e outras atribuições, outras ações que vão ser compartilhadas com o IBAMA também. Eu não sou um pouquinho, deixa eu tentar conversar um pouquinho com o telespectador, para que a pessoa entenda, e quero fazer aqui também uma declaração. A Constituição Brasileira é de 1988, 5 de outubro de 1988, os deputados federais, e eu, inclusive, participei lá, fiquei lá dois mandatos, só em dezembro de 2011, ver quanto tempo que passou nisso aí, é que o Congresso Nacional, os senadores e os deputados, conseguiram elaborar uma lei para definir qual que é a responsabilidade da União, 12 estados, 26 estados mais o Distrito Federal, dos municípios brasileiros, 5.565 municípios brasileiros, então, uma lei complementar, ficou 23 anos tramitando no Congresso Nacional, felizmente, em dezembro de 2011, ela foi sancionada, e agora, há um processo de acerta com o Estado, acerta com outro Estado, acertou com Minas Gerais, e depois vai ter que acertar também com os municípios brasileiros, 5.565, que tem lá suas questões locais, mas vamos ao que nos interessa aqui, então, essa parceria, SEMAD-IEF com o IBAMA, está funcionando, essa cooperação. Começou agora com algumas atividades, a gente fez uma capacitação com 90 servidores da SEMAD-IEF, e o pessoal do IBAMA também estava presente, onde, para entender um pouco o que é fauna, porque o Estado, principalmente o IEF, ele estava muito acostumado com o Instituto Estadual de Florestas, né, então, a fauna é uma coisa muito nova ainda, para todo o Instituto. Então, a gente está aprendendo, o IBAMA nesse está sendo um excelente parceiro, nós fizemos uma nova contratação, 28 novos contratados, sendo 14 veterinários e 14 biólogos, então, já foram capacitados, essa semana iniciou capacitações mais regionais, onde o pessoal, os processos de autorização, as visitas aos criadores, aos zoológicos, para entender o que é esse universo, o que o Estado agora está assumindo, e aí, mensalmente, a cada mês, a gente tem uma atividade que a gente vai assumir, né, então, as autorizações, a partir agora do metade de setembro, a gente começa a assumir essas atividades, ou seja, agora, quem quiser abrir um criador, abrir um zoológico, abrir um mantenedor, eles vão protocolar os seus pedidos, as suas solicitações, via CISFAL, no sistema é o mesmo, mas vão protocolar a documentação toda no IEF, nos regionais do IEF. Isso, a princípio, minha luz, é muito importante, porque não fica dependendo de Brasília. Tem outro caso interessante, eu, deputado federal, de vez em quando, era procurado por algumas pessoas ligadas ao meio ambiente aqui de Minas, para resolver o problema de anilhas, que tinha que ir lá em Brasília, para comprar meia dúzia de 20 ou 30 anilhas, até a brincadeira de meia dúzia de 20 ou 30, quer dizer, então, o óculo lá em Brasília, agora, a partir de agora, tudo no processo, né, a partir de agora de meados de setembro, essas questões começam a ser feitas pelo Instituto Estadual de Floresta. Algumas questões, uma coisa importante, que é uma grande procura dentro do, quando se fala de animais silvestres, são a criação de pássaros, né, que é o sistema CISPAS dos criadores amadores, dos criadores amadoristas, e dentro dessas atividades, isso quem vai cuidar é a subsecretaria de fiscalização no setor de registro e cadastro, o famoso CERCAR. Então, o pessoal vai fazer o seu, pode fazer o seu cadastro, e isso vai começar só em novembro. Então, até novembro, o IBAMA ainda está com essa função, mas vai usar o mesmo sistema, questão de compra de anilhas ainda, a gente está fazendo esse trabalho de, que nem as anilhas dos animais que estão nos centros de triagem, que é uma responsabilidade do IEF. Nós já iniciamos o processo de compras, então, o material a gente está comprando aos poucos, está recebendo, porque é um processo novo mesmo, né, dentro desse compartilhamento. Mas essa cooperação entre o IBAMA, o IF, o IF e o CEMAD, é muito importante nesse processo? São três anos também, é um acordo de três anos, para a gente aprender com o IBAMA, a repassar, e aos poucos também a gente conseguindo estruturar todo um sistema aí, para a gestão da fauna. As pessoas precisam de entender, precisam de lembrar, que isso é um caminho importante, Minas tem 600 mil quilômetros quadrados, Minas tem 853 cidades, né, muito grande, as questões ambientais são sempre questões complexas, né, você tem experiência na área, eu sei disso, eu também tenho muita experiência, nada no meio ambiente é simples, tem suas complexidades. O meio ambiente é isso, né, ele é altamente, ele depende de tudo, e até eu estava conversando esses dias, estava se falando tanto em manifestações, as manifestações, né, que são pedindo saúde, transporte, eu falei, ninguém fala do meio ambiente, ele é tão importante, porque a gente precisa do ar, puro para respirar de uma água, eu falei, o pessoal também podia a gente montar uns cartazinhos lá, pedindo questão ambiental também, né, que é tão importante. Para que você tenha uma noção, né, que a Nelúcia falou que agora, sobre os CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres, não é uma edificação tão simples assim, vocês vão ter que construir alguns, não é isso? Isso, o Estado, o IBAMA hoje tem cinco, nós vamos compartilhar esses cinco, até, durante esses três anos, a partir do ano que vem, nós já vamos ter que ter um construído, nós já fizemos um levantamento, um mapeamento de áreas estratégicas, que são esses CETAS, o animal, quando é aprendido, ou alguém que quer entregar o animal voluntariamente, que tem o seu animal silvestre, que quer entregar, ele vai lá nesses CETAS, esses CETAS são anilhados, esses animais ficam de seis meses a um ano, dependendo da sua condição, são feitos exames, tem um veterinário, um biólogo, é laboratório para fazer exames clínicos nesses animais, e fisiológicos também, e aí, esses animais, eles vão ter uma destinação, muitas vezes eles podem ir ou para um criadouro, ou para um mantenedouro, podem também ser, vão para um centro de reabilitação, que a gente chama de CRAS, que são locais onde são viveiros, onde eles aprendem a, muitas vezes, a voar, principalmente pássaros, a gente tem um número grande de pássaros. E você vai ter construído também os CRAS? CRAS também, inclusive a gente está, hoje, uma parceria muito interessante com a Suprans, que tem os licenciadores, que de condicionantes, de várias condicionantes, para a construção de CETAS CRAS, o Ministério Público também está sendo um grande parceiro, então, termos de ajustamento de conduta, eles estão pedindo, solicitando a construção de CETAS e CRAS, lógico, dependendo do impacto que gerou o determinado empreendimento, e a partir dali, a gente faz esse monitoramento, a soltura desses animais, além disso também, a gente está fazendo, vai iniciar um cadastro de locais, onde pessoas que têm propriedades, que querem deixar ali e cadastrar suas áreas, para a soltura de animais silvestres, então, a gente vai lá, só fazer um cadastro no site do IEF, no site tem lá, você monta, a gente faz uma vistoria, a gente conhece a área, e ali, esses animais, a gente pode fazer a soltura deles, áreas com vegetação próxima, obviamente, e tem até uma coisa interessante para contar, que... Conta para nós então, conta aqui para o Ecologista e Cidadania. Que legal, que tem um projeto Voar, que é de uma ONG também, a Uaitá, em parceria com o IEF, inclusive a parte da equipe também ajuda a trabalhar nisso, e o IBAMA, e a gente, eles estão fazendo esse trabalho de aves, soltando ali perto do Parque Estadual do Sumidouro, e já, nesse monitoramento, já estão vendo que eles estão formando casais, e os animais, inclusive, já colocaram ovos e já eclodiu ovos, ou seja, então, a gente precisa não só criar essas estruturas, a gente precisa monitorar onde estão esses animais, aonde estão as maiores apreensões, para ter ações de educação ambiental, então, tem que ser uma ação realmente, como você falou, tem que ser integrada, a gente não pode simplesmente só construir a estrutura, ela é muito mais ampla, porque depende de ações de educação, de fiscalização, de monitoramento e regularização. pelo sem querer individualizar, sem querer fulanizar, sem querer puxar a sardinha para a minha brasa, eu, Ronaldo Vasconcelos, Novaes, CPF, tudo registrado, tudo certinho, sou mantenedor da Fauna Silvestre, junto ao Ibama, durante três anos, estou na situação irregular, já prestamos, todo ano fazemos lá o levantamento, do número de aves, essas coisas assim, daqui a pouco, eu vou para o IEF, e o IEF vai me levar para lá, a quem eu vou reportar daqui a pouco? Então, primeiro, é muito bom ter pessoas assim, porque, pessoas que têm essa vontade de ajudar, porque a gente precisa, meio ambiente, como está na Constituição, é uma responsabilidade de todos, o Estado precisa da participação da sociedade civil nisso, também, e esses mantenedores, criadores, é uma grande parceria que o Estado tem, o Ibama e agora o IEF. Os que já estão registrados, vão continuar, e aí os seus relatórios, vão agora ser encaminhados ao IEF, não vai mudar cronograma nenhum, se você mandou, tem que fazer relatórios semestrais, aí, com essa reformulação, quando der os seis meses, você vai encaminhar para o IEF, vai ser analisado sem problemas. As coisas estão ocorrendo de uma maneira normal, como dizem? O processo todo, aqueles regulares, está tudo em dia lá, ele já vai para a pasta lá do IEF. Esse programa vai ter essa função, eu tenho que disparar para muitos lugares, para a pessoa tomar conhecimento. Eu quero te agradecer, te parabenizar o seu trabalho lá, é uma jovem bióloga, simpática, falante, otimista, o que é muito importante, você tem muita energia positiva para lidar com as questões ambientais, em órgãos públicos, eu fui secretário, municipal de meio ambiente, sei disso, agora eu quero te fazer uma pergunta final, pessoal, eu já ganhei, perdi algumas eleições, uma das que eu perdi, não foi na área política, foi na área ambiental, que ele estava trabalhando para que a Ararajuba fosse a ave símbolo nacional. Fernando Henrique Cardoso, com todo respeito a ele, em um decreto, quase que eu chamaria pessoal, colocou o Sabiá Laranjeira, que também é lindo, canta bem, tudo bem, não vamos ficar brigando na Ararajuba com o Sabiá Laranjeira, eu sou apaixonado com o canário da terra, com o canário chapinha, cabeça de fogo, qualquer coisa assim, e você que é biólogo, com esse assunto muito melhor que eu, tem alguma paixão para alguma ave também? Ah, e tem o canário da terra, é algo assim, é um animal muito, muito lindo, né, assim, eu acho que é um grande símbolo mesmo, mas eu sou um pouco assim, a biodiversidade é tão grande, ela é tão dependente, que é o conjunto todo, tem os animais que são, a gente até tem essa coisa, né, de dave símbolo, do que teve símbolo, mas às vezes a gente, essa biodiversidade toda, esse conjunto todo, tem uma beleza toda, mas eu sou fã do canário da terra, vou te dizer. Então, nisso aí, nós concordamos em mais uma etapa, né, Lúcio, parabéns pelo seu trabalho lá, vamos em frente, e a você, telespectadora, a você, internauta, muito obrigado, fique sempre com a gente, ecologista da Dania, da TV.ter, que nós queremos é informar, conscientizar, divulgar, e principalmente, fazer com que as pessoas ajam em defesa do meio ambiente. Até o próximo programa. Tchau.